Tem uma boa notícia. Fiquei sabendo que o miliciano não deixou a Sara cantar no baile. Nossos ouvidos estão a salvos. Isso é Deus que tá no comando, né? Tá no comando, Maico. Porque o ouvido tá salvo. Agora o nariz. Como assim, mãe? Porque esse baile funk vai acontecer na comunidade, aí esses homens chegam, aí se urina tudo nos lugares, aí sobe o cheiro de mijo da... da porra. O que a senhora quer fazer com isso? Eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro com o xixi dos outros. Ai, mãe, vem um monte de laboratório que já faz isso. Tu não seja ignorante, aí. Ai, olha, os índices das ofensas foram atualizados. O que é isso, filho? Cadê a menininha da mamãe? E outra coisa, porque acho que eu também não entendi nada. Tá bom, a mamãe vai explicar pro burrinho e pra feinha. A mamãe vai ganhar dinheiro aqui que ela vai botar coisa pra cobrar, os pessoal vai usar o banheiro, aí vai cobrar esse quanto sentar. A mamãe vai transformar a urina em ouro, tá bom? A gente vai ganhar dinheiro com isso e você vai fazer um xixi rum. Tá. Vira a noite, eu quero pedir pra Deus. Uau! Para de me filmar, tá me filmando por quê? Tô tentando ver se eu pego uma videocassetada sua. Só assim pra você fazer sucesso no baile. Máico 1! Para! Para! Máico 2! Máico 2, 75! Para de esculachar, tua irmã! Toda hora filmando, os outros, ela tá com a carinha assim mais triste, mas essa menina aqui já foi glamurosa. Hã? Rainha do funk. Hã? Poderosa. Olha a gema. Capada. Eu vou falar... Eu nem... Opa! Desculpa! Desculpa aí que eu posso usar o banheiro? Pode, sabe? 50 centavos. Obrigado. Olha aqui, na hora que for urinar, acertar o alvo, hein? Se pingar pra fora, paga a multa, hein? É 1,50 cada pico no vaso. Se você quiser, mãe, eu posso trabalhar na inspeção. Olha, Máico. Onde se come o pão, não se come a carne. Tá. Volto pra lá. Ô, Sarah, quer ajudar a mamãe a trabalhar aqui na inspeção do entra e sai, que tu tem hábito? Não, não quero não, mas é porque eu virei cantora de funk justamente pra sair desse mercado aí do entra e sai. Não quero mais não. Mercado imobiliário, mãe. Mãe. O que que é? Assim? É. Por que que a Britney tá aí parada desse jeito, mãe? Trabalhando de carranca. Ah, não, que vai começar a entrar muita gente, afasta o mau olhado. Sabe como é que vai fazer o mau olhado? Não, claro. Mau olhado vendando, viu a Britney? Ai, Mãe, que maldade. Desculpa, meu filho. Mãe, fala alguma coisa aqui, mãe. Pra câmera. Me deixa! Ah, pô. Me deixa aí, mãe. Me deixa do negócio. Se tem um mau, pode virar um pancadão no baile. Toda hora esse celular pra fazer snap. Toda hora fazendo ristro. Eu vou botar o celular pra me filmar nua. Mãe, pelo amor de Deus. Você não faz isso, sabe por quê? O Michael vai perder todos os seguidores dele. Não faz isso, mamãe. Tu é bem sonsta, né, senhora Jane? Eu não fiz nada. Vai lá. Tá bom. Vai. Vai que ela fique sabendo que se eu quiser eu tenho a minha sensualidade. Eu não mostro toda hora, mas acho que a mulher tem que guardar. Mas se eu quiser... Ah! Michael! Michael! Hum! Eu também tenho, ó. Sexualidade. Mãe, por favor, gente. Mãe! Mãe! Tá sentindo você. Fala contigo, fala. Essa é a vocalista da Jala das Boazudas. Ai, mãe, deixa eu tirar uma selfie com ela. Que deixa que a única arranca tirar selfie. Mentira. Um banheiro. Um banheiro urgente. Desculpa, eu não tinha te reconhecido que ainda não tinha visto a bunda. Então eu não conheci consigo. Mas assim, o banheiro tá aqui, tem um lenço medicino... Não, no momento eu só preciso de um vaso. Grossa. Olha aqui, se precisar, tem chapinha pra alisar o cabelo. Que dá pra ver o cabelo na volta. Mãe, não precisa ficar de papo enquanto as pessoas usam o banheiro. Daqui a pouco elas vão começar a fazer xixi aqui na sala. Eu vou é cobrar dessa mulher ao dobro. Para que não, mãe. Ela é uma estrela do funk. A senhora não tem que cobrar nada dela. Porque é assim, normal no show business. Parar que essa manhã a gente não cobra pra artista. Mãe, é cortesia que chama. Ai! Trisão de ventre. Será? Ai, cadê a Brite? Foi ela, sumiu, uma olhada e apareceu. Cadê? Brite! Que é? Tô aqui! Ai, por que eu tava com as pernas doendo? Fui descansar. Que que aconteceu, moça? Fala. Ai, ai, ai. Eu fui... Ai, eu fui pegar o sabonete. Caiu. Tá bom. Mas tá bem grandinha. Podia abaixar e pegar, né? O show tava molhado. Eu escorreguei. Ai, eu acho que eu torci meu pé. Ai, meu Deus. Ai, ai. Gente, eu acho que eu não vou conseguir rebolar assim. Calma aí. A gente vai... Ô, Maico, vai lá. Corre. Eu tenho uma geladeira fras-free. Ela... Ela faz gelo na porta. É... Pega, por favor, o gelo pra ela. Tá em frocos. Vem de frocos. Você podia ter colocado um corrimão no banheiro, né? Ai, trabalhar com artista começa a fazer exigência, tá vendo? Ah, desculpa, viu? Não liga. Minha mãe tá tão nervosa quanto você. Eu também tô um pouco... Mas eu tenho todo meu direito, né? Eu sou consumidora. Tu não pagou ainda não, tá? Daqui a pouco vai querer falar que vai querer colocar processo. Ah, vou mesmo. Vou. Esse que foi pobre. Pobre por quê? Porque é esse que tem essa mania. Tudo é processo. Ai, gente, eu já vi que esse papo não tá bom, não. Eu vou vazar. Aqui não. Eu também tenho incontinência. Seu mole, finga na calcinha. Vazação dela. Gente, o tamanho é muito sem noção disso. Não sou, não. Não sou, não. Porque eu podia estar te deixando lá na fila do SUS. Eu tô te dando outro atendimento com gelo de fracos. Oi, gente. Ô, Maico, dá assistência aí pra ela. Que eu vou lá fora ver. Aproveita e olha bem pra esses colchão dela. Isso é assédio. O que é assédio? Não tá vendo que ele é gay? Necessário, né, dona Graça? Eu tô mentindo? Isso é uma mentira? Pará, pará, eu não gosto. Chega, chega. Eu fico aí e tal. Eu sei que tu não gosta. Deixa eu fico. Vai, vai. Vai lá resolver. Vai lá ver com a tua irmã o que tá acontecendo. Eu tô já com a minha variz e pipocando já. Que que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris. Palhaçada. É tudo igual. Artista é igual a gente. Tava no banheiro igual a mim. Eu sou muito fã. Você é maravilhosa. Você canta muito bem. Você é linda. Tira uma selfie comigo. Por favor, tira uma selfie, tá bom? Vem aqui, ó. Olha que legal. Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha. Não tá vendo que ela tá cheia de dor, coitada? Cheia de dor, nada. Cheia de dor. Isso é palhaçada já. Artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso, fica ignorando fã. Acho que eu não vou conseguir cantar assim. Ah, não sei também. Se quiser fazer aquele rebolado que parece que o quadril tá querendo comer o útero, não vai? Então, se você quiser, eu posso até cantar no seu lugar. Tá doida, garota? Sara! Sara! Eu não disse que a sorte tava batendo na sua porta? Mamãe! Mamãe! Só achar de que a minha filha tá chamando. Mamãe, olha aqui. Segura ela o maior tempo possível, por favor, mamãe. Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus. Mãe, ela caiu aqui? Isso aí foi Deus, mãe. Ai, eu preciso botar a cara no sol, mamãe. Tá, tá bom. O que é que tu não me pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você segura ela, tá? Porque eu vou lá e vou no baile. Vai, vai no baile. Vai, vai no baile. Vai, vai brilhar. Eu vou brilhar. Vai, vai, vai brilhar. Iris Ellen. O que foi? Tá brabo pra tu, né? É? Oh, coisa ruim, né? Acho melhor chamar uma ambulância, né? Pelo amor de Deus. E nem escolha que a ambulância saiba comunidade, amor. Não é bem assim, não, tá, mãe? Cat, o que é que tu não lembra, não? Quando a dona Rudy morreu, a ambulância subiu pra pegar o corpo dela. É, Cat, acho que queria que o corpo fosse andando. Não exagera tanto assim, mãe. Exagero. Exagero é falar que essa menina vai perder a perna. Não, mãe. Não vai perder a perna, não. Não perde. Se você ficar aqui sentado e deixar minha filha cantar no teu lugar, a perna fica inteira. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, com vocês MC Marcinho. Caramba! Eu não me lembro de ter contratado MC Marcinho, mas se ele quiser cantar, ele vai salvar minha vida. Bem que eu gostaria, mas hoje, infelizmente, não dá pra te... Pelo amor de Deus, Marcinho! Canta pra mim, canta, Marcinho! Cara, eu tô desesperado. Uma das minhas 147 filhas está desaparecida. 147? E qual que é o nome da sumidinha? Irene Zelle. Vocalista das Aulas das Buazudas. Agora você vê, tava lá dentro, fazendo a contabilidade, né? Eu vi uma mulher cantando lá no baile funk, com uma faixa igualzinha mesmo. Ai! Que isso? Que isso, não é graça? Graça! Que isso, não é graça? Que isso, não é graça? Graça, fala comigo, graça. Se você morrer, me levar junto com você, cara. Para, para. Que a gente passa uma vida pegando ônibus lotado e na hora que eu morrer tenho que levar junto contigo? Aí ele disse, Marcinho, É você mesmo? É você mesmo. Você que é o culpado disso aqui, tá bom? Eu acho que eu tô reconhecendo essa mulher. É, eu... Eu sei que eu não sou estranha. Talvez só um pouco feinha, mas... Não existe mulher feia. O que existe é falta de imaginação. Foi essa mesma frase que você me disse quando nos conhecemos no Zinho e BeatBall, tá? Chega, chega, chega! Chega não, tá? Você falou que ia fazer o vídeo, tá? Mas você me persuadiu, sua vaca. Olha aqui. Tu quer xingar ela de vaca? Tu xinga agora de persuadil? Não. Vaca é você, tá? Vaca é você. Pai? Pai? A filha dele tava sumida e a filha dele é quem? A Iris Ellen. Meu Deus. Eu não consigo mais me conter esse segredo. Na mesma época que nos conhecemos, talvez a Iris Ellen é minha filha. Mãe? Mãe? Nós acabamos nos envolvendo naquela tarde de luar. E a gente tava em BeatBall, cara, quando você pegou a minha pororó, cara. E nisso eu percebi que talvez a nossa filha seja Iris Ellen. Eu falei, não. Eu sou muito jovem. Para cuidar de uma criança, fique com o teu pai. Esse aqui que é teu esposo? É, sou eu mesmo. Sou eu. Eu sou o esposo dela. Por quê? Cuida bem nessa mulher, hein, cara. Porque ela merece. Mereço. Se liga, hein. Se liga. Eu sou das minhas filhas, tá? Vai, vai ser. Tô ligado. Caramba. Então, você é meu irmão? E eu te xinguei de vaca. Ah, tudo bem. De vez em quando eu sou a mesma, né? Elas já estão se dando bem, amor. Mãe, eu tô recebendo muitas mensagens. Tô querendo fazer um show com você. Para com isso. Gente, ele também é meu irmão? Sim. Ai, eu sempre quis ter um irmão gay. Não sou gay, não. Não te falaram? Na vista, para. Na vista. Acho que ainda não contaram pra ele, mas ele está errado. Mãe, o que eu falo pros meus amigos? Eu não vou! Eu tô no meio de uma revelação que a minha filha, uma cavalona, apareceu. Eu vou pra show. Não vou pra show nenhum. Chegou a hora de lançar a nova dupla do funk. Sarah Aires. Mas eu não sei se eu consigo cantar desse jeito, assim. Irmã, abraça tua irmã. E anda-te, homem. Emocionada. Você também. Graças a Deus. Vai. Graças a Deus. Vai com Deus. Graças a Deus. Vai. Se liga, né? Você é um negão de tirar o chapéu. Não faz a maior senão. Creu. Eu tava brincando, mocinha. Pra quem eu guardo mesmo a conchinha é pra você. Graça. Que bom. Então, olha, já que a gente tá aqui sozinho, vamos começar a caçar tatuí. Que bom. Ô, mãe. Ah, o que que é, Brit? Eu fiz xixi nas calças. O que que fez xixi nas calças do lado do banheiro, Brit? Quer de que a casa era baroque? Que carranca não faz xixi? Eu quero aproveitar que o Mastinho tá aqui pra ele cantar aquela música que eu adorava.